Olha gente, o Alterosa Alerta recebeu várias denúncias, inclusive pelo nosso Alerta Zap, né? Mas daqui a pouco... Então pera aí, daqui a pouco a gente vai falar dessas denúncias, mas agora ó, imagens impressionantes daquele acidente que eu chamei no início, do ciclista, olha só. Ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu! Foi lá em Piuí, vamos conferir os detalhes dessa história, né? O ciclista literalmente voou ao bater em uma caminhonete. O que é isso, meus amigos? A caminhonete segue pela avenida Francisco Machado, quando a bicicleta em alta velocidade atinge o paralama do lado direito. O adolescente de 16 anos voa por cima do veículo e cai do outro lado. Logo depois ele se levanta e sai caminhando. Uau! Vocês viram só? Esse ciclista é um gato e caiu... Caiu em pé, rapaz! O que é isso? Ele praticamente caiu em pé. Olha! Ele depois levanta ali, ó. Ele levantou bravo, rapaz! Olha! O que é isso, bicho? Esse é que nem um gato mesmo, hein? E foi, ó. Antes de nada tivesse acontecido. Vamos ver de novo. Impressionante, hein? Ali, ele vem descendo a avenida. A milhão, né? Pula! Depois levanta como se nada tivesse acontecido, bicho. Ainda bem, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Ó! Olha lá. Levantou ali, bicho. Como se nada tivesse acontecido. Gente, graças a Deus não foi uma tragédia, mas poderia ter sido. Então, você, nosso amigo da bike, bom respeito pela galera da bike, mas tem que respeitar as regras de trânsito, né, gente? A bicicleta é um meio de transporte, igual carro, igual ônibus, igual moto. Então, tem que respeitar as regras, né? Ali tinha que dar uma freadinha e ver se estava vindo o carro, né? Porque a caminhonete estava vindo, né? Vamos ver de novo ali. A bicicleta descendo, a caminhonete vinha ali na avenida. E aí, deu no que deu, né? Poxa vida. Então, bom, menos mal que o ciclista não machucou, né? Olha, gente, uma super...